O que é apraxia de fala? Conta pra gente. Bom, apraxia de fala é um distúrbio neurológico, tá? Deixa eu só já deixar uma coisa bem certa aqui pra gente saber do que a gente tá falando. Estamos falando de apraxia de fala na infância. Então nós vamos falar basicamente de crianças hoje, tá? Eu não trabalho com apraxia de fala em adultos, embora ela também exista, certo? Então apraxia de fala na infância é um distúrbio neurológico. E o grande marco dela é que ela tá livre de outros problemas que justifiquem o problema de fala. Então geralmente a gente recebe no consultório muitas vezes crianças que falam errado. Ou porque a língua tá hipotônica, né? Ou porque a musculatura tá com alguma alteração. Então a gente consegue achar ali a justificativa na nossa avaliação. Pra criança estar falando errado. No caso da apraxia, a gente muitas vezes não consegue encontrar essa razão pra criança estar falando daquele jeito ou não estar conseguindo falar. Ou o que a gente encontra, então vamos supor que a gente encontre aí uma hipotonia de língua. Ela não justifica pra gente. Tamanho é a dificuldade da criança. Então a dificuldade da criança é tão grande que a gente na avaliação, mesmo que encontre uma outra coisinha, não consegue justificar essa dificuldade tão grande que ela tem pra falar. Então o que significa ser neurológico? Não tem cura, né? E a criança pode nascer com a apraxia. Acho que basicamente essa pergunta seria isso. Entendi. E olhando então esse cenário que você contou pra gente, da alteração motora e tudo mais. Então como faz pra gente olhar e saber o diferencial? Por quê? Uma alteração de hipotonia, uma alteração articulatória, tá tudo relacionado com uma atrocidade orofacial. E aí, quando chega pra você, e aí você faz a avaliação, bom, você fala, hum, aqui tá ruim, aqui não tá tão bom assim, tal, como que é? E quando você traça isso, qual que é a alteração principal, que pode ser confundida, mas que existe um diagnóstico diferencial, assim, pra você saber, olha, isso não é uma alteração puramente de motricidade, isso aqui é uma apraxia de falo. Então são vários marcadores, assim, que a gente vai ver. Então como eu disse, os achados não justificam a dificuldade da criança. Então quando a gente vai fazer a nossa avaliação de linguagem, a gente vai avaliar a parte de motricidade orofacial, a gente vai avaliar a parte cognitiva, a compreensão da criança. Então no geral, as crianças com apraxia, a não ser que ela tenha alguma outra comorbidade junto, uma síndrome, né, uma deficiência intelectual, alguma coisa que venha junto com a apraxia, que fica até mais difícil de fazer o diagnóstico, são crianças que no geral compreendem tudo, entendem tudo. Então você conversa com ela, você pede pra ela executar uma ação, você faz uma avaliação ali básica da linguagem, do cognitivo, e ela consegue te atender, ela tem um cognitivo bom. Até mesmo as crianças com síndrome de Down, né, que geralmente tem uma chance maior de apresentar a apraxia de falo na infância, você percebe que o cognitivo tá legal, mas ela não tá conseguindo fazer o movimento. Então se a gente usar como exemplo a criança com Down, quem atende Down sabe que o Down ali no geral vai falar. Ele vai falar, você vai ver que ele tem algumas dificuldades ali pra falar, mas ele vai falar. O Down apraxico, ele atrasa muito mais ainda essa fala. Então vai além do atraso esperado pra síndrome. E ele começa a apresentar muito esforço pra falar, muitas trocas de sons. Uma das coisas mais marcantes do apraxico é que muitas vezes, como ele falha na execução do movimento, na sequencialização do movimento, é como se for, ele vai falar pé, ele pode falar pá, ah, o pá, ou ele vai falar eu, ou ele pode falar eu, eu. Uma coisa completamente diferente em palavras que são simples. Pé, mão, eu, são palavras simples. E pra um atraso, como muitas vezes, é muito difícil pra ele emitir essas palavras simples. Então acho que o marco é o esforço pra falar, a dificuldade com os movimentos. Não é uma coisa que você consegue estabelecer um quadro fonêmico, por exemplo. Então você sabe que aquela criança tem um transtorno fonológico, ou que ela tem um desvio fonético, e você consegue mais ou menos ali no quadro fonêmico dela, estabelecer onde ela erra e onde ela não erra. Com o apraxico é muito difícil você conseguir elaborar e montar esse quadro fonêmico. Tem que saber exatamente ali por onde você pode começar a trabalhar, que som você vai começar. Porque às vezes eles falam certo num momento, e no outro, o mesmo som, a mesma sílaba, eles não vão conseguir. Como se eles esquecessem aquele movimento, ou aquela sequencialização motora pra fazer aquela palavra. Olha, isso que a gente tá falando, é muito, muito, muito importante, né? Sim, agora, a senhora perguntou, né? Na mesma palavra, podem haver erros diferentes em momentos diferentes? Sim. De repente ela pode virar pra você e falar bola, e num outro momento ela pode virar e falar bala. Uma coisa completamente diferente, sendo que ela conseguiu falar bola num outro momento.